Tá ligando pra quem? Pra RH. Não, não. Rícaro, pelo amor de Deus, eu te imploro. Olha aqui, eu já tô feliz. O dia tá lindo, tá tudo maravilhoso, tudo perfeito. Ei, 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 ei! Olá, pessoal da TVZinha. Eu sou o Vitor Bidon. Eu faço o personagem Rícaro na nossa websérie Fantástica Máquina de Sonhos que está sendo gravada aqui do lado. Por isso que eu tô falando baixinho. E eu vou participar aqui hoje do Mamãe Passeio, só que eu não tô sozinha. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Freo Ferrareto. Faço o personagem Georgina na Fantástica Máquina de Sonhos. Vamos agora assistir nosso teste, Vitor? Tá preparado aí, galera? Então, bora. Então, vamos lá. Vamos assistir? E eu que pensei que o meu dia seria uma lástima, mas eu estava enganado. Hoje é um dos melhores dias da minha vida. Que bom pra você, porque eu tô péssima. Vai passar, Georgina, vai passar. Você precisa me escutar quando eu te digo que a vingança vale a pena. Será que você pode levar essa sua alegria pra lá? Eu não tô muito pra isso aqui, não. Ih, Georgina, pode parar com essa energia pra baixo. Nenhum chefe gosta disso, não, tá? Você quer o quê? Eu acabei de trair meu colega de trabalho. Não, não. Mais que isso. Um amigo. Ô, Georgina, amigo você arranja outro, tá? Sabe que é muito legal ver agora o personagem com o meu cabelo? De verdade. Porque desde que a gente começou a caracterização, ver agora o Ícaro sem esse cabelo aqui, sem o figurino é tão estranho. Já sei. Já sei o que eu posso fazer pra melhorar o seu dia. Essa sua alegria me preocupa demais. Tá ligando pra quem? Pra RH. Não, não. Georgina, pelo amor de Deus, eu te imploro. Olha aqui, eu já tô feliz. O dia tá lindo. Tá tudo maravilhoso, tudo perfeito. Ei, ei, ei. Esses personagens já estavam ali. Que loucura. Tá muito legal ver um jogo que a gente já tinha, né? No primeiro teste, eu e a Fran. Foi muito divertido. Ela tá super divertida. Calma. Tô ligando pra RH, mas não é pra falar de você, não? Menos mal. Pra falar daquele tratante do eletricista. Icaro. Se bem que grandes eventos exigem grandes produções. Chama o Vitório. Fala que eu tô aguardando a minha sala. Ai, gente. Primeira vez que eu vi efetivamente a Fran sem máscara, foi no teste. A gente tirou a máscara, o Pedro também, a Vitória. A gente acabou fazendo o dia também. Então foi engraçado essa primeira vez de fazer um ensaio de máscara e depois todo mundo pela primeira vez se vendo ali, né? No set pela primeira vez. Mas o jogo já fluiu de cara e foi muito divertido. E é muito legal ver agora essa figura misturada comigo, né? Porque tá ali com o meu cabelo, com a minha roupa. E agora a gente sabe que o Icaro é um sujeito muito fino, né? Com esse penteado e essas roupas muito finas, né? Então é muito divertido ver ele misturado comigo. Então, o momento que eu descobri que eu tinha passado no teste, eu tava aqui no SBT, no Estúdio 7 já, e aí tinha muita gente, eu lembro que tinha muita gente assim por trás das câmeras. E aí eu fiz uma cena primeiro com o Pedro Caetano, que é o Vitório, que foi uma cena mais dramática. E depois da sequência eu fiz uma cena que era mais, assim, com um tom de humor, com o Vitor, o Vitor, que é o Icaro. E aí a gente nunca sabe, né? As caras são sempre aquelas caras assim, poker face, né? Tipo, um ponto de interrogação. Mas eu tava com uma sensação muito grande de que a Georgina tava em mim, assim, sabe? E que tinha uma parcela dela muito forte em mim. E que aquilo poderia ser muito legal, aquela minha proposta poderia ser muito legal. Então eu fui e me diverti, assim, que eu acho que a Georgina tem muito isso. Acima de tudo é a diversão, assim, a brincadeira. E aí o Rica me falou, Fran... Chega aí. E aí ele falou, não, peraí que a luz tá ruim aqui. E ele com o celular, assim, tá, agora fica aqui nessa luz. Ah, tá. Aí ele ligou o celular e falou... Bem-vindo ao time. Eu subia que ela era minha. Vamos, Georgina. Eu tava querendo muito a personagem, então, assim, foi uma emoção súbita. Fiquei muito feliz e foi o início de muito trabalho bom com essa galera incrível. Vai ser top, cara. Tá caindo, tá muito. Vai ser, vai ser, vai ser. Gente, vai ser top. Acho que a cena mais visitada que eu fiz foi destruir o cenário inteiro. Eu nunca achei que eu faria isso na vida. Me deram uma barreta na mão e falaram, quebra. E eu saí quebrando tudo. Fiquei muito feliz e foi destruir o cenário inteiro. Fiquei muito feliz e foi destruir o cenário inteiro. A fantástica Máquina de Sonhos, que tá imperdível. Um trabalho incrível, muito caprichoso, que a gente fez com amor pra vocês. E, enfim, dê o seu like se você gostou. E obrigado. Até uma próxima. Um beijo e até já. Tvzim. Tvzim.